Música Alô, alô galera! Grande abraço pra todo mundo! Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 525, emissora da organização Anode Mello. Daqui pra frente, você já sabe, eu, Víder Maraújo, estarei ao seu lado, trazendo as últimas notícias do esporte. Por meia hora, você vai receber informações do CRB e do CSA em uma rodada já em andamento pela Série B do Campeonato Brasileiro. Te vemos ontem em algumas partidas e já já você vai poder acompanhar os resultados. A Libertadores da América também será assunto aqui no programa. E os detalhes da preparação do Cururipe para o jogo decisivo diante do América de Natal no próximo final de semana pela Série D, segunda fase da competição, você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o de todos nós. Canal Esportes. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com neste exato momento, cumprimentando todos os internautas que em qualquer ponto do planeta está acompanhando a nossa programação. Você no seu trabalho, você em casa, receba aí o nosso forte abraço. E muito obrigado por nos permitir levar para você a atualização com as últimas informações do esporte. Nós estamos também através das nossas redes sociais, dessa linha de interação e contato direto com a nossa produção. Pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube, você acompanha também o programa Canal Esportes na íntegra no decorrer do dia, de acordo com a nossa programação. Lembrando também que o aplicativo TV Mar é gratuito e você também tem a possibilidade de acompanhar a nossa programação, uma programação variada e uma programação genuinamente alagoana. Vamos começar o programa de hoje falando de Libertadores da América. Ontem tivemos algumas partidas sendo realizadas. Já mostramos aqui a eliminação do Flamengo no programa de ontem. Mostramos também que o Grêmio, apesar de toda a dificuldade do mundo, tinha uma ampla e uma larga vantagem para poder encaminhar sua classificação. Outro aspecto que nós também destacamos foi a eliminação do Atlético Paranaense, que acabou sendo eliminado em casa por um dos grandes clubes da competição, na verdade, jogando na Argentina, que foi o River Plate. E agora nós vamos mostrar para abrir o programa de hoje os detalhes de mais um dia de Libertadores da América. Desta vez, o Palmeiras enfrentou o Delfim do Equador. Já havia vencido o primeiro jogo por 3x1. E ontem voltou a vencer com folga e está classificado para as quartas de final da competição. Danilo pelo meio, Verão partindo para o ataque, para cima da marcação, levou na linha de fundo, no cruzamento, perigoso, ela passa na cara do gol. Carrega, vai embora com o Verão, transando a jogada mais uma vez, a bola passa pela área, passa pelo goleiro Bagueira. Atenção para a marcação na pequena área, cruzamento, a bola batida para o gol, passa raspando a trave e se perde a linha de fundo. Olha a repetição. Olha o Palmeiras mais uma vez na linha de fundo para fazer. Lucas bate essa bola, o goleiro por ali. Lucas Lima, escarpa de primeira, no carro. Arrido Palmeiras, o tiro direto para o gol, soltou ali uma... Verão recebeu, saiu da marcação, que jogada bonita, Patrick, e o desvio saiu, um escanteio para o típido, tentou o cruzamento, Patrick, dali, ele bate para o gol. Coroço, Coroço, passou, pé direito, bateu para o gol. Coroço, Coroço, tem valência pelo meio, o passe é para ele, a batida para o gol. Sai da direita. Pelo lado esquerdo, e menos pelo lado direito. Olha a chance, olha a chance. Gol do Palmeiras! E gol legal. Gol legal do típido do Palmeiras. Olha aí a chance, Verão, para trás, para fazer! Gol! Gol do Palmeiras! William apareceu! Recebeu da... 19. Olha aí o Valência, o tiro para o gol, passa, raspando a trave. Acabou de entrar no jogo. Só duas vezes, né? Olha aí a bola para dentro da área, e o tiro direto! Gol! Do Palmeiras! Verão! De novo o Verão! Eles abusam. Verão! Botanário, olha o gol! Para fora! Perdeu! Gabriel Silva, livre, livre! Contra-ataque do time do Palmeiras. Cinco na área, esperando o cruzamento! Sobrou! Tenta atirar, calcanhar, só vale gol bonito! Bola fora da área, ali o Gonçalves. Cangá, o zagueiro, bateu direto para o gol, na trave! Palmeiras, Gabriel Menino, bola curta, Danilo por ali, bateu para o gol! A bola passa à esquerda e se perde a linha. Leve, envolvente, e por isso venceu. Olha o Gabriel Silva, botou no meio! Tá lá! Gol! Foi realmente um passeio do Palmeiras, né? Cinco, né? E vencendo só com um gol bonito, você viu ali. Com certa facilidade também, que os atletas conseguiram marcar o gol. Aquele gol do Verão, de Sem Pulo ali, bonito demais, hein? Valeu muito a pena. Se tivéssemos torcedor no estádio, poderíamos dizer o seguinte, que aquele gol foi um gol de pagar ingresso. Mas com o estádio estar vazio, nós temos que apenas bater palmas e parabenizar o jogador. Um belo gol, um gol digno das tradições do Palmeiras, que está classificado para a próxima fase da competição. Quem começou a escrever uma história com vida dura foi o Internacional, que ontem enfrentou nada mais, nada menos que uma das mais fortes equipes do continente, o Boca Juniors. Primeiro jogo entre as equipes e o Inter perdeu em casa. Você vai ver como foi. A pita, Esteban Street. Escanteio cobrado. Olha o Patrick. Moledo tem que dar o bote. Heitor vai chegando por trás. E essa bola vai para fora. O Inter também não pode deixar tudo escancarado, como aconteceu agora, porque colocou no Carlitos Tevez. Cruzamento é perigoso. Mas a cabeçada... Os dois estão ensopados. Cobrança do Cardona. Voou bonito no canto. Marcelo Lomba. E ela passou. Essas bolas... Pode bater. Vai bater. E encheu o pé. Lomba. De mão trocada. Bela defesa do goleiro do Inter. Estela Nostrade. E vamos que vamos. Por ali o Inter tem o Edel para fazer o cruzamento. Não cruzou. Não chutou. Retoma agora o Heitor. Invade a Grandiária. Pode bater no gol. É o que ele faz. Mas bateu prensado. A bola subiu e passou por cima do gol do Andrada. Vai por dentro. Vai bater no gol. Prensado. Ela sobrou para o Tevez. Lomba. Cresceu para cima dele. Fez grande defesa. E o Apo está parando o jogo. Bateu e ela desviou no esquerdos. No fundo. O Inter pode criar uma boa situação para abrir o placar. O que é isso? Inacreditável. Está sorrindo lá o Patrick. Foi amarelado. O Boca chega com perigo. É a chance para o gol. E a homenagem de Calitos Tevez a LDS. Diego Maradona conforme ele tinha prometido. Calitos Tevez. Abre o placar no Beira-Rio. Vigésimo primeiro gol de El Lapache. Na Libertadores. Tevez. Tevez de frente para o gol. Canhota nela. Passou por cima. Se afastou. Cobrança é boa na trave. Trave. Balançou a trave do Rerong prior. Saúde. Como esse Boca é encardido na Libertadores. É como nossa equipe estava falando aqui. Entra jogador, sai jogador e o Boca continua sendo esse time chato na Libertadores. que sempre chega, sempre acaba também vivendo situações muito boas na Libertadores e ofertando para o brasileiro ou para a torcida brasileira inúmeras emoções, muitas dificuldades. Talvez ano passado, nós estamos falando aqui na base do achismo, mas se fosse ao invés do River, o Boca, naquele jogo contra o Flamengo, o caldo teria engrossado. Porque o Boca realmente é uma equipe que tem assim mais cara de Libertadores. Apesar do River também ter vivido momentos históricos na competição e naturalmente merece o devido respeito. Nós estamos falando de representatividade e em número de conquistas na Libertadores. Vamos dar uma olhada então como ficou a questão de confrontos dessa segunda fase da Libertadores, a fase de oitavas de final da competição. Depois dos resultados deste meio de semana, o Guarani do Paraguai jogou contra o Grêmio, perdeu o primeiro jogo por 2x0, a partida será disputada hoje, Grêmio e Guarani do Paraguai na Arena do Grêmio. O Grêmio com passos aí também largos, enormes, para conquistar a classificação para as quartas de final da competição. A LDU jogou o primeiro jogo com o Santos, perdeu em casa por 2x1. Na segunda partida, na última terça-feira, venceu por 1x0, mais um gol marcado na casa do adversário, ou número de gols, vamos pluralizar a coisa, do Santos, os dois gols marcados na casa do adversário, colocou o Santos em classificação, o Santos classificado para as quartas de final. O Flamengo empatou os dois jogos com o Racing, nos pênaltis 5x3 para o Racing, o Racing também classificado, o Flamengo eliminado, o Flamengo atual campeão da Libertadores. O Internacional perdeu esse primeiro jogo por 1x0, nós acabamos de mostrar o gol do Carlitos Teves. Atlético Paranaense 1 no primeiro jogo com o River Plate, o River Plate também 1. E no segundo jogo, o River ganhou por 1x0 em Avejaneda, o resultado acabou classificando o time argentino, o River Plate classificado para a próxima fase. Independente Del Valle ficou no 0x0 nos dois jogos contra o Nacional do Uruguai, nos pênaltis o Nacional, que tem muita tradição na Libertadores, conquistou classificação vencendo por 4x2. O Libertar venceu os dois jogos contra o Jorge Wilstermann da Bolívia, o Libertar venceu e conquistou classificação, 3x1 no primeiro jogo, 2x0 na partida da volta que foi realizada ontem. E aí o resultado do Palmeiras com o Delfim do Equador, o Delfim perdeu o primeiro jogo por 3x1, ontem o Palmeiras meteu 5x0 e também está classificado para a próxima fase da competição. No próximo bloco, nós vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, com os preparativos do CRB e do CSA para uma sequência de rodada. E também vamos falar do Cururipe, que está em preparação, uma acelerada para enfrentar o América de Natal no próximo domingo, pela segunda fase da quarta divisão do futebol nacional. É logo depois do intervalo, voltamos já.